Você sabe o que é uma startup? Já ouviu falar em investimento anjo, investimento seed, pré-seed, série A, B, C, unicórnio, burn rate, ponto de equilíbrio, tem uma sopa de letrinhas dentro desse mundo e a gente vai ver no vídeo de hoje o que dá pra gente aprender desse universo das startups pra aplicar nos nossos projetos e conseguir finalmente tirar as ideias do papel. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico pro seu pet. Além do e-commerce e da distribuidora, a gente tem uma marca própria aqui atrás de mim que é a ração vegana da Bicho Green e eu passei por todas essas etapas da jornada. Do MVP, que é o mínimo produto viável, do lançamento ali do protótipo, da captação do investimento, hoje a gente é uma investida da bossa nova, do lançamento da linha, da atração em vendas. E meu objetivo aqui no canal do e-commerce é compartilhar com vocês aquilo que eu faço no meu dia a dia pra você aplicar no seu negócio. Uma startup, ela é uma empresa, não muda tanto essa parte de classificação. Acho que a premissa que é diferente, que é uma startup, ela tem essa resolução de um problema específico, ela tem uma camada de tecnologia que permite a escala de venda sem aumentar os gastos, os custos fixos proporcionalmente, e ela tem essa veia de crescimento, diferente às vezes de negócios de lifestyle ou mais tradicionais. E esse termo, ele se popularizou lá no Vale do Silício. Lembra aquelas empresas de garagem? A HP nasceu assim, a Apple, a Microsoft... Então era um grupo de pessoas que não tinham muito recurso financeiro. Normalmente tem aquela associação dos jovens da faculdade que acabaram de se formar ou que abandonaram a faculdade e juntou um grupo pra resolver algum problema, e dali saíram as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Via de regra, o que caracteriza também essa startup é você crescer o faturamento sem crescer o seu gasto fixo junto, o que te proporciona uma eficiência operacional, e normalmente você chega nesse modelo através de alguma camada de tecnologia que vai te proporcionar esse ganho de escala. A agilidade também é uma característica da startup, você conseguir validar hipóteses, colocá-las em prática, aprender rápido, mudar o seu modelo, isso tudo a gente consegue trazer desse universo e aplicar no nosso dia a dia. Por que eu tô falando de startup? Além de ter os negócios, eu cheguei a dar aula na FIAP por dois anos, também dei aula na metodista, e um modelo que tinha na FIAP que era muito interessante é ao invés de fazer o TCC, os grupos faziam startups como um trabalho de desenvolvimento final de curso. E aí a gente passava por todas as partes, da ideação, da validação, da aplicação de design thinking, várias metodologias, até chegar com o produto no final do processo. E eu vou deixar pra vocês num documento de apoio que vai estar aqui na descrição uma estrutura de pitch pra você fazer quando precisar de investimento, e também um mapa que chama Radar de Maturidade, que ele vai passar por várias dimensões, mercado, time, validação do protótipo, pra você saber exatamente aonde você precisa concentrar mais esforço no seu projeto, pra que ele possa se desenvolver mais rápido e você alcançar os objetivos esperados. E pra aquelas pessoas que gostam de aprofundar mais, muitos dos conceitos desse vídeo estão no livro A Startup Enxuta, do Eric Reis. E pra você que gosta de ir mais fundo em algum assunto, vai trazer vários dos conceitos que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Essa abordagem enxuta, que é o Lean, também não é algo tão novo assim. A Toyota, na sua metodologia lá do Japão, de produção, de manufatura, já trouxe muitas das coisas relacionadas com esse objetivo, de você ser extremamente eficiente num objetivo final de produção, de prestação de serviço. E eu também fiz uma palestra na semana passada pra um grupo de negócios aqui da região, e a pessoa lá comentou da certificação ISO, que quando você passa por esse tipo de certificação, muitos dos seus processos, da sua gestão, da sua organização, tem que estar num nível de excelência pra você conquistar. Agora, voltando pro mundo da startup, quais são os agentes e atores principais que a gente escuta falar? Obviamente tem os founders, que são as pessoas que criam os projetos, a startup, que é a empresa. Você tem também uma camada de investidores, e eles podem ser estratégicos ou só financeiros. Tem o mentor, advisor e aceleradora. Tem também as agências de fomento e incentivo, e a parte da academia, que fornece educação e formação profissional. Como que funciona o ciclo de uma startup? Eu vou pegar um exemplo pra vocês, aí na tela, que é o ClickUp. Então, eles partem de um pressuposto que é One App to Replace Them All. Um aplicativo pra substituir todos. Mas eles não começaram já com todas essas funcionalidades. Quando iniciou o ClickUp, ele trouxe uma abordagem mais de um aplicativo de gestão de projeto com documentação. E à medida que foram passando-se os meses e o desenvolvimento desse projeto, eles foram agregando funcionalidades. Hoje, você consegue fazer desenhos, como se fosse no Miro ou no Mural. Você consegue fazer dentro do ClickUp. Você consegue fazer toda a parte de gestão de atividades. Você também tem uma boa camada de documentação. E pra eles decidirem quais as funcionalidades vêm primeiro, eles têm uma área de interação com os usuários. Então, isso também é uma característica da startup. Você tem, então, o MVP, que é o seu mínimo produto viável, que é o mínimo que você precisa construir pra entregar aquele valor pro seu usuário final. E aí você tem um roadmap, que é um mapa de funcionalidades que você vai entregar ao longo do caminho. E a imagem que eu acho que melhor ilustra o MVP é essa que eu coloquei aí na tela pra vocês. Não confunda o MVP como a entrega que não vai permitir com que o seu usuário alcance o objetivo final. Então, no nosso exemplo aqui, vamos supor que ele quer sair do ponto A e chegar no ponto B. Se você entregar só uma roda, ele não vai conseguir fazer isso. Agora, se você entregar um skate, que é essa parte de baixo da imagem, ele já vai conseguir fazer com que ele chegue. Não vai ser confortável, vai ter que colocar um grande esforço físico, mas o objetivo será alcançado. À medida que você vai evoluindo no seu MVP, você vai adicionando camadas de facilidade pra entregar aquela sua proposta de valor pro seu cliente, pro seu usuário, com as mínimas funcionalidades pra ir justamente fazendo essa validação de mercado. Se realmente as pessoas têm interesse pela solução que você tá desenhando. E no caso aqui da VegPet, quando a gente lançou a empresa, não era um e-commerce do jeito que a gente tem hoje. A gente fez uma página no Wix com o botão do PagSeguro e campanha de Google Ads. Só pra validar uma hipótese, que era, será que, do mesmo jeito que eu procurei ração vegetariana pros meus cães, outras pessoas também comprariam? E, mais do que isso, comprariam online? E à medida que eu validei essa hipótese inicial, eu fui agregando outras funcionalidades. O e-commerce com frete grátis, mecânica promocional. E aí foram colocando camadas de complexidade, mas que ao mesmo tempo proporcionava facilidade. Até chegar ao ponto da gente desenvolver a nossa marca própria. Então, olha essa jornada de construção. Início com algo extremamente simples, revendendo um produto de outro fornecedor. À medida que eu vi que existia demanda, a gente melhorou essa experiência pro nosso usuário final. Percebi que meu negócio, ele não tinha barreira de entrada, que são elementos que fazem com que outros novos entrantes de concorrente se posicionem no nosso mercado. E aí o negócio ficou muito verticalizado num fornecedor, o que representa um grande risco. Fizemos a captação de investimento, então eu fiz muito pitch pra investidor, conversa com eles, fiz a captação desses recursos em 2017, em 2018 a gente lança a ração da Bicho Green e desde então a gente foi incrementando o nosso modelo de negócios. Agora vamos olhar etapa por etapa daquelas que a gente viu no início do vídeo. Os founders, eles são as pessoas que vão executar o dia a dia daquela startup. As melhores práticas, dizem, pra você fazer essa junção de pessoas por complementariedade de habilidade. Via de regra a gente vai fazer as associações por amizade ou facilidade de relacionamento e também a gente vai fazer uma divisão do capital social, do contrato social da empresa igual, pra ser justo. Você pode até escolher esse caminho, mas você vai aumentar muito mais as suas chances de sucesso se você trouxer pessoas que complementem as suas habilidades e que tenham maturidade emocional grande o suficiente pra conseguir visualizar ao longo dos anos de desenvolvimento daquela empresa, quanto que a pessoa vai contribuir pra aquele negócio naquele estágio. E aí a gente vai olhar mais pra frente que existe um contrato justamente desenvolvido pra você ajustar e alinhar esse tipo de expectativa. E aí me conta aqui embaixo se você já teve algum tipo de experiência com o projeto, se você dividiu meio a meio e depois deu certo ou não deu certo, se você fez algum outro arranjo contratual que funcionou. No caso da VegPad a gente também teve uma aproximação por conta dessas amizades. A gente conseguiu em algum momento fazer a compra da parte da sociedade dessas pessoas e a gente absorveu e a gente conseguiu manter a amizade, o que é algo muito difícil de acontecer. Então você vai ter momentos difíceis ali na sua jornada empreendedora. Vamos olhar o contrato social, que é através dele que você vai colocar as regras do jogo. Normalmente a gente não conversa sobre as coisas que podem dar errado e a gente só traz esse assunto quando realmente a gente chega nesse tipo de cenário. Minha sugestão pra vocês, quando tiver tudo bem, que é normalmente o início do projeto, já coloque na mesa as regras pra que se uma outra pessoa quiser sair ou se vocês desalinharem muito numa decisão, como que vai funcionar essa cadeia decisória e essa cadeia de opções de sair do projeto ou se a pessoa quiser vender a parte dela pra um terceiro. E dessas andanças nesse mundo de startup, eu penso que o contrato de vesting é a melhor opção. Vocês podem estabelecer que, a partir do primeiro ano, as responsabilidades do sócio A serão essas, essas e essas. As responsabilidades do sócio B serão essas, essas e essas. E à medida que vocês entregarem aquele conjunto de resultado, você incorpora o percentual social. Por isso que ele chama de vesting. Você vai vestindo capital social da sua empresa à medida que os anos vão se passando. As pessoas ficam grávidas, as pessoas mudam de visão, as pessoas têm outras prioridades. E essa conversa inicial dos fundadores é crucial pra que você consiga desenvolver o seu projeto. Vocês tocarem um negócio que não dá dinheiro é uma coisa. Vocês tocarem um negócio que começou a faturar bastante é uma outra coisa. Às vezes um sócio, dependendo da ambição pessoal dele, vai estar contente com o grau de resultado. Já o outro sócio, a aspiração, o que preenche ele é crescimento. E aí ele vai querer seguir por uma outra direção. E quando isso acontecer, como que vocês vão chegar num consenso? Eu trago aqui pra vocês um livro que chama O Mito do Empreendedor. E ele vai falar justamente sobre essa parte do alinhamento dos objetivos individuais de cada um, antes mesmo de você sair montando uma empresa. Então alinhar todas essas expectativas pode economizar grandes desgastes emocionais lá na frente. Você já entendeu então que existe a startup, existem os founders, tem esse conceito de prototipação ou MVP. E depois que você passa desse estágio, existe um outro conceito que é o PMF, que é o Product Market Fit. Tem um template de um fundo de investimento chamado A Estela, que particularmente eu gosto bastante, que ele traz a seguinte visão. Uma persona, um público, uma oferta. Você estressar isso antes de abrir novas frentes de negócio. Tem linhas que são mais enxutas e objetivas, tem linhas que são mais abertas a testes e experimentações de mercado. E nesse mundo de certo ou errado, você vai encontrar um caminho que ressoa mais com o seu perfil, com o seu projeto e aí você segue por ele. E a ideia é você simplificar ao máximo o modelo de negócio, que é outra palavra muito falada, que é a forma como a sua startup vai entregar determinado produto ou serviço até o cliente dela. Isso é um outro layout que eu vou explicar lá na frente, falando do produto, da administração da empresa e da entrega e da venda, porque é muito importante a gente ter essa visão clara. Seu modelo de negócio pode ser venda por assinatura, pode ser buy one, get another, pode ser conteúdo gratuito e a venda do serviço vir lá na frente, pode ser freemium, que você pode usar determinadas funcionalidades gratuitas e para acessar outras funcionalidades você tem que pagar. Então a forma como você vai precificar a sua oferta é o que a gente chama de modelo de negócio. E não só isso, você também tem modelagem de negócio para a parte tributária, para a parte jurídica, até mesmo você pensando numa eventual saída, que seria a venda do seu projeto. Toda essa arquitetura de negócio está presente no mundo das startups. E essas entregas têm um padrão de nomenclatura. Você já ouviu falar de fintech, agrotech, insurtech, edtech, govtech. Então normalmente quer dizer o segmento de mercado que essa startup atua, mais esse tech que traz aquela abordagem de uma camada tecnológica, uma solução via aplicativo, via software como serviço. Então eles fazem toda essa configuração semântica para traduzir a natureza daquela startup. E o que é muito importante a gente manter em mente? Toda empresa vai ter três componentes estruturais básicos. Ela vai ter um produto ou serviço, vai ter uma camada de administração, tecnologia, RH, logística, jurídico. E ela vai ter a parte de venda, que pode ser para o consumidor final, que a gente fala que é o B2C, pode ser para outra empresa, que a gente fala que é o B2B, pode ser para uma empresa que vai vender para um consumidor final, por exemplo, um mercado livre, que seria B2B2C, pode ser C2C, consumidor para consumidor, enfim, tem várias formas de você modelar a entrega do seu produto. Entendido essa parte de produção, revenda, produto, camada de administração e venda aqui na outra ponta para o consumidor, todas essas áreas ela vai necessariamente passar por três etapas. A estratégia, que vai dar a visão e o direcionamento, a gestão, que vai acompanhar os indicadores de desempenho que vão treinar as áreas operacionais e a operação, que vai executar os manuais de operação ou playbooks. E a forma como você lida com as pessoas, a forma como você proporciona feedback, a forma como a sua empresa se comporta, os processos e ferramentas, a forma como você delega as atividades e as ferramentas que você usa, se você tem um perfil de micro-gerenciamento ou de macro-gerenciamento por resultado de entrega, que você premia ou você desliga uma pessoa que está colaborando no seu negócio, tudo isso vai fazer parte da cultura. E normalmente numa startup, a cultura é um reflexo dos valores dos fundadores. Ah, Vitor, toda empresa tem que seguir esse framework, esse template que você mostrou para nós? Não, você vai fazer da forma como você entender o que é melhor para o seu dia a dia. O que eu trouxe para vocês é uma espécie de melhores práticas. E aí você vai absorvendo esse conhecimento ao longo do tempo. Não adianta também querer ter tudo perfeito e não tirar o seu projeto do papel. É melhor você começar e aí à medida do tempo você vai absorvendo tudo isso e vai aprimorando os seus processos do que ficar estudando, estudando, estudando e nunca tirar a sua ideia do papel. E o que mais tem dentro desse ecossistema de startup? Uma outra parte que faz diferença é capital. Isso vale para a startup e vale também para a empresa tradicional. Você ter recurso financeiro para contratar as pessoas, ferramentas e modelar o seu negócio pode ser um diferencial competitivo grande, porque você consegue acelerar a sua entrada no mercado ou você consegue criar barreiras de entrada maiores. Então assim, não que seja impeditivo começar sem recurso. Aqui na VegPet a gente fez por capital próprio e isso chama Bootstrap. Mas, sem dúvida nenhuma, você contar com capital de risco, que é o Venture Capital, pode muito te ajudar a acelerar alguns processos. Porque eu vou te contar o que acontece no bastidor. Quando você é muito enxuto, que é o nosso caso até hoje, eu preciso trazer uma pessoa de social media. Às vezes, eu não vou conseguir trazer a profissional que vai entregar exatamente aquilo que eu desejaria. Eu vou precisar procurar ou uma pessoa para formar essa competência e às vezes a gente não tem braço operacional para parar e dar um treinamento que vai realmente desenvolver aquela profissional. Ou então, vai contratar uma agência que faça um puxadinho de cada coisa e a gente sofre um pouco com essa situação. Que é um ciclo do, eu não tenho dinheiro para contratar as pessoas boas e as pessoas boas que me livrariam tempo para eu focar no que realmente vai trazer valor para o meu negócio. E isso também é um ciclo que muitas empresas passam. Como solucionar esse ciclo? Na minha visão hoje, é você como founder ou a sua estrutura inicial conseguir alocar boa parte dos recursos em algum modelo de venda que seja replicável e escalável. Porque você trazer faturamento vai permitir que você contrate melhor, que você traga uma consultoria para te ajudar em algum gap. Mas via de regra, a startup ela se forma e as pessoas ficam mais apegadas nas habilidades técnicas daquela entrega ao invés de desenvolverem aquelas habilidades de gestão e de operação do negócio. E é bem normal a gente ver esse tipo de situação. Voltando ao investimento. Normalmente a gente preenche um Canva, que vai ter uma visão macro do seu business plan, uma planilha alocando mês a mês os recursos financeiros que você precisa. Depois de um tempo desses recursos, quando você espera alcançar o break-even, que é a sua operação, pagar os gastos ali daquele mês. Em quanto tempo tem um payback. Então você tem que fazer toda uma modelagem. E não basta só a modelagem técnica. Você precisa desenvolver as suas habilidades de comunicação e persuasão para fazer um pitch de investimento, vender seu sonho, vender a sua visão, para daí sim o venture, o anjo, assinar o cheque e você tocar o seu negócio. Dica de quem está no bastidor há muito tempo. Tem founder que é especialista em pitch e captação de investimento, mas não tem entrega. Tem founder que é especialista em entrega, mas não tem a habilidade que precisa para captação. Lembra que eu comentei da complementariedade? Talvez seja melhor trazer pessoas que se complementem, para que uma fique focada na gestão, um outro founder focado na visão e nessa relação com investidores, e uma outra pessoa especialista em venda, com certeza vai formar um trio poderoso para o seu negócio. E a startup só cresce com investimento externo? Não. Você pode fazer o bootstrapping, você pode reinvestir no seu negócio. A diferença é que você vai levar mais tempo para que isso se desenvolva. Pode ser que entre um concorrente, pode ser que entre um concorrente com um fundo de investimento, comprando o seu mercado. Isso tudo acontece e faz parte da regra do jogo. Qual é o caminho melhor? É de acordo com o que você deseja para a sua vida. Você está com o apetite de crescer e se desenvolver a múltiplos de 10%, 15% ao mês, sendo que isso é extremamente estressante e vai gerar uma desorganização total no seu negócio? Segue por um caminho de captação de investimento. Procure fundos que tenham sinergia com a sua visão de negócio. Você tem um perfil que não gosta de tanta interferência no seu modelo de gestão? Você prefere crescer a passos consistentes e expandindo sua equipe e sua estrutura aos poucos, deixando que camadas e camadas de crescimento acomodem antes de você gerar uma nova interação de crescimento? Talvez você investindo seus recursos próprios ao longo dos anos seja o melhor caminho para você. Parece bobo isso, mas a gente se conhecer e saber o que a gente quer e o que a gente não quer, ajuda demais nessa jornada de startup. Como que funciona o jogo do dinheiro na startup? De um lado, o Venture Capital vai diluir o risco dele, ou seja, ele vai investir em 10 empresas, sabendo que dessas 10, provavelmente uma ou duas vão dar certo e vão pagar todo o múltiplo do fundo. Algumas, por exemplo, 4 delas vão andar de lado, que elas não vão ter um crescimento, e aí elas vão transformar num lifestyle business, e aí ele vai fazer um write-off, que é sair desse negócio, ou vai fazer algum outro arranjo e vai ficar mantendo esse negócio indo de lado, e outras vão simplesmente quebrar. Só que o fundo vai exercer uma pressão de crescimento. Por quê? Para que essa estatística funcione, ele precisa que todas as empresas operem com a mentalidade de múltiplos crescimentos rápidos ali ao longo dos meses. Já do lado do empreendedor, possivelmente esse é o seu único projeto. Então, percebe que pode haver um desalinhamento aqui de interesses? De um lado você vai sofrer uma pressão de crescimento, do outro, se você crescer de forma desorganizada, você pode quebrar aquele projeto que você está há 8, 10 anos produzindo, ou 2, 3 anos, não importa o período de tempo. É preciso que ambas as partes tenham clareza e façam um alinhamento ali de expectativa. Só que, para o empreendedor chegar num grau de maturidade e saber exatamente desse comportamento, dessa regra do jogo, e o venture também, precisa de tempo. Eles precisam ter vários cases, várias rodadas, e por isso que, às vezes, o fundo de investimento vai preferir startups que já tiveram founders que fizeram uma saída, venda do projeto, que já geraram algum aprendizado, porque aí é mais fácil de alinhar esses interesses. E quem são esses investidores? Famílias e amigos no estágio inicial, investidores anjo, seed, pré-seed, ventures de série A, B, C, tudo isso vai depender do estágio do seu projeto, e eles têm, mais ou menos, alguns templates que eu também vou deixar no material de apoio, para você saber, porque existe um range ali, a série A, ele espera que você pegue dinheiro e monte as máquinas de venda, a série B espera que você já tenha validado a sua máquina de venda e escale isso, então tudo isso eu vou colocar, para não me alongar no vídeo, no material de apoio. À medida que você traz novas rodadas, existe uma diluição, ou seja, imagina que você tem 100% da sua empresa, você traz um anjo e fornece 5% para ele, aí você traz um investidor, dá mais 5%, ele cede mais 5% do seu capital social, você ficou com 90%. Podem ter cláusulas nesses contratos que diluam a cada nova rodada, então à medida que um fundo novo aportou recurso, todo mundo baixa ali a sua participação. E vão ter momentos que os próprios investidores, eles não vão querer essa diluição, e aí você precisa alinhar muito bem. E um livro que é ótimo para esse tipo de conhecimento é o Venture Deals, para você estudar essas mecânicas de capital social, porque envolve advogado, envolve os seus interesses, envolve os interesses do fundo, e quanto mais experiente são esses agentes que você estiver negociando, melhor munido de ferramenta você precisa estar para fazer um bom negócio. E existe o mútuo conversível, que é uma forma de proteger o investidor e o empreendedor. Como garantia, você vai fornecer à empresa, você não fornece seu patrimônio pessoal, e como garantia para o investidor, ele não vai converter em sociedade, porque a nossa lei trabalhista às vezes pode sim alcançar até esse investidor. Tem mudado alguma questão ali na legislação, deixado mais tranquila essa parte de investimento, mas é um ponto de atenção. Já no mútuo funciona da seguinte forma, eu estou aportando um valor, ele pode ou não ter alguma correção ao longo do período, e uma devolução desse valor no final do período. Dependendo do teu projeto, eu sugiro que você não associe à devolução, porque você abriu mão de tudo na sua vida para focar naquele projeto. Porque ainda mais você vai dar alguma garantia financeira de devolução, se não o próprio crescimento da sua startup. Só que, de novo, vai depender da tua maturidade, da tua experiência, do teu business plan, do mercado que você está, e de pessoas que estejam dispostas a assinar o cheque nessas condições. Porque à medida que você começa a criar o seu projeto, se você começa a se endividar, e o seu modelo de negócio, ele pressupõe recurso financeiro para se manter de pé, você vai estar numa péssima posição de negociação. Agora, se o seu negócio está tracionando, você consegue, a partir dos seus clientes, manter o teu modelo saudável e crescendo, você está numa posição mais favorável. Então, o timing de negociação também vai contar muito para você fazer um bom negócio ou um péssimo negócio. Porque tem startup que publica que saiu para uma grande empresa, mas, na realidade, aquilo pode ser mais mídia do que algo bom para o empreendedor. Se o empreendedor não fizer uma boa gestão, é capaz dele acabar tendo que dar, entre aspas, o negócio dele, só para manter aquele sonho de pé. E tem muito isso nesse mundo de empreendimento. O palco, ele é gostoso, a matéria da revista, ela é sedutora. E não só do lado do empreendedor, do lado do investidor, do lado do advisor, do lado do mentor, do lado dos programas de televisão. Tudo isso você precisa aprender e desenvolver as suas habilidades, conversar com pessoas, ver quais startups são investidas de determinado fundo, como que é a relação. Se você é investidor, conversar com pessoas próximas daquela pessoa empreendedora para entender como que é o comportamento daquela pessoa. Existe uma camada de governança, de números, de métricas, de dados, que é importante do empreendedor fornecer para os investidores. Não adianta você, investidor, querer cobrar uma baita governança de uma startup que está começando, porque senão o fundador vai ficar mais tempo gerenciando burocracia do que vendendo e fazendo modelo de tração. Então tem várias coisas para desalinhar aí no meio do caminho. Mas se você tem esse perfil de gostar do caos, aprender com ele, se desenvolver, ter clareza de que às vezes a jornada de crescimento, ela vai te transformar. E à medida que você se transformar como empreendedor, a sua empresa também se transforma. E também saber que é importante você colocar algum dinheiro no bolso, porque o risco de você empreender uma startup é enorme. E normalmente, na visão mais tradicional de mercado, quanto maior o risco, melhor tem que ser a compensação financeira, que muitas vezes não é o que acontece em uma startup, vai por esse caminho. É gratificante você ver a sua ideia materializada, você colocar um produto que não existia no mercado. Mas não adianta nada se não tiver consumo, se o timing de mercado estiver errado, você também vai precisar gerenciar tudo isso. Tem empresas que vão virar unicórnio, que são empresas acima de um bid e dólar de mercado, de valor de mercado, em dois, três anos. Mas não tome a exceção como referência, siga o seu projeto, entenda que para você pode levar mais tempo do que para outra pessoa, mesmo no mesmo segmento. E estude sempre, construa boas conexões, faz a inscrição aqui no canal, sempre trago vídeos e conteúdos reais de bastidores que eu vivi no meu negócio e ainda vivo. E juntos a gente vai construir uma comunidade de pessoas que tenham negócios enxutos e lucrativos. e juntos a gente vai construir